Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Red Dead Redemption 2 aqui no canal. De volta para mais um episódio desta fantástica série. Já há algum tempo que eu não trazia para aí, há 3 semanas que eu não trazia nada de Red Dead. No último episódio, tínhamos chicado, já não sei onde, acho que tinha sido naquela missão da pesca, deixa-me ver aqui, foi, The New South, já, foi na missão da pesca, que eu estive ali a fazer meio-diz e tentativas para pescar e depois de repente me esqueci porque aquilo tinha lá uma teclazinha para clicar quando eu já não quisesse pescar mais, pronto. Às vezes um gajo está tão focado na imagem e não vê o resto. Qualquer das maneiras, estou a tentar agora trazer os episódios, o próximo será quase de certeza Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, porque não posso estar tanto tempo sem lançar os episódios. Tenho que começar a acabar as séries todas, senão isto vai ser complicado. Vamos gravar hoje um destes, já que tenho estado a trazer Battlefield. Neste precisamente tenho um episódio de GTA a entrar e vamos ver como é que as coisas copem. Pronto. Bom, tinha ficado aqui, já estão a discutir como de costume. Tinha ficado aqui e havia aqui uma missão. Eu tenho uma ideia que é esta aqui. Olá, tudo bem contigo? Vamos ver. Nós estamos sempre a discutir como de costume e acho que era aqui. Por que é que eu fui dar a volta, será que é? Não, não é aqui, é ali. Estes gajos estão a discutir aqui agora, é? Ai, faz parte de uma missão ainda por cima. Bom, enfim, vamos fazer as portas-missões. Vem? Ah, esta é aquela que nós salvámos, não é? Eu nunca uso uma arma, mas eu te digo, você me mantém aqui? Eu vou me pôr esse fato velho coelho e serve-o-me para o dinheirinho! O que é que é que é que é que é que é a fita de pão! Não! Eu estou aqui! A menina está a mim matiçada. Cuidado! Vem comigo então! Vão a ir fora fora? Vão a ir com o homem? Então seja-se. Mas nós fazemos mais do que apenas a cumprir. Nós estamos cumprindo. E as coisas estão cumprindo agora, então eles têm armas de casa. Eu não estou com medo. Estas palavras do Morgan ficam sempre no ouvido. Do Morgan, não. Do Arthur. Morgan. Ele é Morgan Arthur, não é? Acho que sim. Vai, tem que me dar o desconto. Fica tantas semanas sem jogar as mesmas merdas. Depois já confundo os personagens todos. Bem, depois a gente parece que a missão era a mesma aqui. Pensava que era ali nos barris. Estava lá um papel, mas... Pronto. Siga. É com ela que vamos fazer a missão, é com ela que vamos fazer a missão. Então eu graduei, de cozinhar vegetais para cozinhar. O que é você? Bem, está a mulher também realmente... Isto é de compras. Vens lá com isto mais te parece. Bem, aparentemente há de ser uma missão calma, não é? A gente não está a usar com ele. Mas isto é assim. Realmente, e tem que lhe dar razão. Aqui. A gente não está a usar com ele. Pera, 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 para aqui. A vi que ela apanhou mesmo um coço pelo outro gajo. Mas nunca tinha visto a discutir. Aquilo também foi um bocado do nada. Tão escuro. Fazendo nenhum nome pequeno para minha venda. Eu ainda tenho ainda que tirar o barril. Mas eu tenho certeza que não é um bocado de vergonha. Eu nunca nunca falo com uma mulher que não pagou. A missão poderia ter começado a ir nesse ponto. E o que é isto? Vem para Tacitus Gilgol. Ah, isso... Isso é a ideia da doutora. Todos os homens para ser enviados para os mesmos. O que é que nós colocamos em algum lugar novo, Strauss, ele vai entrar no tempo. A gente não começa a esperar de vergonha de Tacitus Gilgol, ou qualquer coisa que eles mudaram. Aqui, dê-me aquela baga. Temos trabalho para fazer. Ok. Aqui estamos. Então? O que é o plano? Eu coloco o restaurante... Não! Está doida? Está doida? Está doida? Está claro. Então isto é assim. Não gosto das malucas aqui a fazer missões. Quero dizer, se era para ir ali, porque é que ele parou o cavalo aqui? É para isto realmente. A entrada disto era para ir aqui. Não digas que não podia ter parado o coisa mais perto. Isto é ele não poder correr aqui dentro é que é um bocado chato. Foda-se. Enganei-me. Puxei o R2. Puxei o R2. Que estupidez, mano. Isto de vez em quando... Isto é que dá um gajo estar a jogar jogos diferentes ao mesmo tempo. 4 e 5 jogos diferentes ao mesmo tempo. Que estupidez, mano. Agora foi puxado o R2. É que nem sequer olhei. Vi... R2. Bumba. R2. Enfim. Naquele nem tive hipótese de resposta. Pronto. Vou logo um balazo ali no trabalho e fico lá a esticar. Também pedido. É entrado para ali. Isto está com os pipochos só. É uma pressão de ninguém. L2. Por acaso podia pagar a recompensa. Mas não. Vou ficar com ele. Já está? Ok. Sem problemas. Obrigado. Sem problemas. Até agora. Bem era simples. Não era nada especial. Acho que se haver a ter morto o gajo, desnecessariamente. É que nem há nem eu. Cheguei lá... Pof. Um balazo ali. Agora acharam-me que eu vou chegar aqui e esta já está a fazer disparates. Ah não. O que é isto? Não dá de roupa a ela. Ah, links. Opa... Olha, links. Opa... Sadie. Eu sei. Então, você conseguiu tudo? Eu acho que sim. E algumas novas roupas, eu disse. Eu posso usar o que eu quero. Como eu te disse, o meu marido e eu compartilhamos tudo o trabalho. Eu quero ir para o meu marido. Eu quero ir para o meu marido. Eu não acredito nisso. Mas você tem certeza que está longe agora. Agora, não será muito tempo antes de beber cigares e tocar um harmonica. Ok, esta frase dele foi muito fora. Poderia ter muitas interpretações diferentes. Mas neste caso só tem uma, como é óbvio. Começar a tocar a gaypa. Já disse a uma senhorita. É rude da tua parte. Só... Treata-me igual e sei. Ninguém está tomando nada de mim de novo. Hum hum. Só não matem o campo. Eu já sabia que isto ia dar merda. Não tem podes. Eu já estava aqui a focenhar com o cavalo na roda. Exatamente. Exatamente. Pum. Pum. Já estás. Oi. Então eu não posso fechar da arma. Quero esta. É assim é que se acaba com eles. Olha, viste? Percebeste? Como é que é? É logo. É ali dois. Um na cabecinha do outro. Acabou. Oi. Arranca que ele limpa os gays. Ah, este não é. Eu tenho que ir para atropelar esse. Não era para atropelar-se esse? Não, não me esquece. Atenção, senhora. Agora você tem o seu poder. Mas ao menos contribui a alguma coisinha, não? Deixa-me aqui. Já estás como o Mika, não? Este é para matar? Deve ser. Não, não vai surgir. Se és deles, não foi. Este está vivo. Mas claro, eu matei 19. Tu não mataste nada. Ainda mais que é melhor. Claro. Eu não disse. Já estava mesmo à espera. Eu disse que é que ela gosta. Uma aventura. Aquela adrenalina e não sei o quê. Ah, mas isto não pode ser assim, não é? Ainda já está toda alterada ainda lá da... O problema era para aqui. Ui, já ia matar o viado. O viado não, o coiso. Eu vou à velocidade que eu quiser e tu não tens nada a ver com isso. Percebes? Ainda nem tu andavas nestas vidas e eu andava aqui metido, pá. Por acaso aqui é um bocado apertado, mas pronto. Então quem eles disseram que eles eram? Lamoyne Braiders? Isso aqui é dois de Lamoyne. Lamoyne. Ah, claro que não. Deve estar mortinha. Deve estar mortinha por fazer isso. Deve estar mortinha por fazer isso. Não sei se a carroça entra aqui mesmo. Não sei se a carroça entra aqui mesmo. Oh, peraí, já é com medo. Bem, eu gostaria de dizer que eu gostei de suas conversas refinais, mas eu estaria mentindo. Eu, eu gostei de mim lá fora. Sim, a senhora Adler fez bem. A compra? Sim, a compra. Obrigado, Sr. Morgan. Não me engano. Eu vou te rodar com você novamente, Sr. Adler. Você vai te rodar comigo? Talvez... Se você provar, você pode me enxergar. Bem, eles dizem que eu não gosto de finesse, mas... Eu não tenho medo de finesse. Nós temos isso, Arthur. Você já me fez um grande favor hoje. Ok! Missa High and Mighty. E... Bem, missão concluída. Mais questões sobre o sufrágio feminino. Entretanto, aqui só temos mais uma missão disponível, que é aquela ali. Faça minimamente onde é que está o meu cavalo. Está para ali. Está ali o fundo. Temos mais esta missão aqui. E dá para fazer alguma coisa? Ou dá para interagir? O que é isto? Ah! Materialzinho para levar. Coisinhas boas. Não vou levar mais nada. Não pode carregar mais neste item. Ok. O meu cavalo está aqui. Este caso é a minha égua, que é esta. Bom. Ah... Deixa-me lá ver a distância daqui e lá. Tem que marcar. Daqui até lá. É um bocadinho grande. Não vou estar aqui a fazer isto. Vou fazer aqui um cortezinho no episódio e entretanto já nos encontramos. Bom. Cá estamos nós de volta. Tive aqui uma ou duas situações e três caricatas. Ajudei ali uma rapariga que estava a ser atacada por um gajo. Mas esqueci-me que o Dutch tinha dito que não podíamos usar armas. Eu não estava a perceber o que é que não tinha armas. Mas ali dentro da cidade não podemos usar. Entretanto apareceu ali aquela missão. Aquele D. Aquela outra missão também. Nós vamos fazer esta por ordem. Eu não estou a falar também. Procure o Master Bo. Eu acho que ele está lá por dentro da loja. Os garotos têm todo o tempo no mundo. Onde está trancado? O que eu vou entrar ai? Podes correr se está a favor? Mexe um bocado. Ah o gajo está aqui. A Rota do Verdadeiro Amor. Parte 2. A Rota do Verdadeiro Amor. Parte 2. Penelope. Mas é impossível. Onde está ficando complicado? Onde está ficando complicado? Jesus Braithwaite. Eu sou Bo Gray. Sonho de Tavish Gray. Sonho de Lee Gray. Mestre de Lee Gray. O sérif. Grandson de old Murdo Gray. Nós Grays foram loyal para o Estado. E murderosos para os Braithwaites. Por tão tempo agora. Nunca ninguém pode explicar por quê. Beyond blind loyalty. E stupidity. Eu suposto estar loyal para alguma... Não, enquanto ela... Ela é maravilhosa! É incrível! Ela é como uma mulher do futuro. Ela é como... amanhã. Se amanhã se torna bem. Bem, estou desculpado pela sua previsão. Você vai ajudar? Eu não quero ficar envolvido. A gangue se torna. Parece que não se torna. Eu vou pagar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Mas isto não vai acabar assim como na outra. Bem, neste caso... Eu sei que ela gosta de sentar no gazebo, na frente da propriedade de Braithwaite. Bem, vamos fazer de pomos-correiros. Entre furtivamente no terreno ao redor da mansão. Isto aqui é perto? Ah, então não é? Pertíssimo. Bem, aqui já não temos nada para fazer. O que temos a fazer é... Chamar o cavalinho que está ali atrás. Vamos embora. Ele disse que tínhamos que entrar lá sem ser vistos. Portanto... Bem, não tenho a certeza, mas de qualquer das maneiras... Não, ele disse para entrarmos pelo redor, não foi? Poder discutir para a gangue não usar armas. Isto me apareceu a bocado outra vez, porque eu queria puxar da arma para matar o gajo. E não deu. Bem, não me canso de dizer isto, mas as paisagens do Red Dead são fantásticas. Está muito bem concebido este jogo. Daí também ter sido um, se não o melhor título do ano passado. Tendo em conta que já estamos em 2019, não é? Ainda há muita gente a jogar, ainda há muita gente que não... Ui, espera aí, espera aí. Que não jogou, mas que... O que é isto? Bateria fraca. Só um bocadinho. Só para puxar aqui a bateria disto, senão ele vai-se abaixo. Isto a meio dos episódios, estar aqui a tratar destas coisas e tal... Tem que ser. Tem que ser, senão vocês não recebem o episódio a tempo e ele fica sem bateria que já se não tinha 10%. Siga. Ora, onde é que nós íamos? Onde é que nós íamos? Não estamos muito longe. Depois, eles conseguem escolher. Eles conseguem fazer quase uma música para cada etapa do jogo. Vocês têm vários tipos de músicas. Ui, passo furtivamente pelos guardas da panela. Opa. Estás a brincar com isto? Mas também está no ver, não é? Só uma pergunta, eles estão onde exatamente? O que será que são os gajos que têm a luz, não? Oh, foda-se. Já me fodeu o gajo. Pirate, 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 pirate. Era suposto de entrar furtivamente. Era furtivamente. Era furtivamente coisa nenhuma. Mas olha, os vejos, tipo, quando os vejos já estão em cima deles. Olha aí. É que eles só me aparecem ao pé. O gajo viu-me, meu. Agora, onde é que eles estão? Se eu for aqui em frente... Ai, o que é? 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 Portanto, vamos fazer isto. Agora, fazer isto tudo assim agachadinho é que não é muito inteligente. Uh, está ali um. Foda-se. Não dava para limpar os gajos, tipo... Como é que eu vou passar por este gajo? Espera bem que o gajo não sofre para trás, não estou fudido. Baixa-te! Perdi a missão, não vai ser assim tão fácil. Isto não vai ser assim tão fácil. Para já nem sequer me posso levantar, porque levantei-me e fui logo canado. Agora a questão é que os gajos vêm... Eu não sei se o gajo me vê se eu vier por ali. E se eu for por um dos lados, em vez de ir pelo meio, não era mais fácil. Também sou um bocado estúpido. Se eu for por um dos lados, a probabilidade de apanhar gajo é mais pequena. Se eu contornar isto aqui. Não é? Até porque eu vou ter que fazer isso depois. Portanto, o que eu vou fazer é exatamente isso. É ir por ali. Eu vou por ali. Eu não sei se há necessidade de ter que estar a andar aqui a esta velocidade. Mas... Passo furtivamente pelos guardas até à panela. Pá, vou por fora. Que se lixo. É mais fácil do que ir pelo meio. Se fosse pelo meio ia lá dar. Mas pelos vistos os gajos andam para trás e para a frente e acabam por se encontrar comigo no meio. Portanto, vou tentar ir por aqui. Como é que é isto? 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 Como é que é a situação aqui? Está bom? Vou passar. Isto está aqui por ali. Vou aspirar por aqui. Estamos a ligar, não é? Mas afinal estão em todo lado, é isso? O que é que ali acusa-me que está ali um gajo? Também ninguém disse que a missão era fácil, não? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Ah, o gajo está ali à frente. Então, mas eles são cinco. Como é que... Por aqui não era suposto já estar a apanhar nada. Pá, eu aqui até poderia ir a correr, mas... Até já tenho medo de me levantar e o gajo... O gajo ser apanhado. Ele trabalhou com o gajo. Tem para ir entregar uma carta e uma bracelete. Isto ao menos podia ser tipo mais... Por aqui acho que os gajos aqui não me apanham. Acho que não me apanham. Pois até lá. Vou ter que ter cuidado com o gajo. Acho que aqui até podia ir a correr, mas pronto. Não vou arriscar. Não vou arriscar. Pode estar aqui algum que está um bocadinho mais esperto. Olha ali a mancha. A mancha aqui está muito vermelho. Deve estar aqui um gajo esperto. De certezinha. Ui, agora é para passar ali. Eu quero assistir. Deixa eu ver. Vou ter que virar. Vou ter que virar. Vou ter que começar a virar à direita. Se não vou me afastar muito. Mas já os contornei. Fica a faltar apenas aquele que está ali. Fica a faltar apenas aquele gajo que está ali. Vamos ver se dá para passar sem muitas dificuldades agora. Será que dá? Será que não dá? Será que dá? Não sei. Aqui acho que dá para estar na boa. Olha lá. Está onde eu estar ali naquela casinha. Vai ter que ir aqui é nada? Ui, isto. Não vai ser fácil. Será que dá para ir a nada? Ou será que eu fiz merda e não dá para ir a nada? Vou ter que passar. Não. Podemos ir por aqui. Podemos ir por aqui não. Vamos mesmo a nada. O gajo não sabe nadar. Sabe? Até porque depois ia ter que passar por aqui. Ui, a água está fria. Ela perdeu vida. Despacha, 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 despacha. Senão vais morrer. Queres ver ela morrer? Queres ver ela morrer no meio da água gelada? Vá lá. É, acho que aqui já posso ir normalmente, mas... É, acho que tinha que fazer isto não é mesmo? Olá, boa noite, tudo bem? Você é Penelope Braithwaite? Sim, estou. Tenho uma carta para você. E... Uma carta. Uma carta e uma carta. Mas nós não nos conhecemos. Não é de mim, é de... De Bo. Oh, ele é tão... Estranho? Sim, ele é um pouco estranho, mas também muito humano. E o resto das nossas famílias estão... Estão ficando no século. Ou... Ou... Eu não sei... Cabe pessoas, talvez. Bo é diferente. Mas se eles descobriram... Eles matam a ele e me enviar para viver em algum lugar horrível. Como... Ohio. Não. Você nunca foi para Ohio, senhor? Não. Bem... Nem eu. Mas... Meu irmão tem uma fábrica lá. Ele era meio que... O velho... Por conta de ter que sair. Mas agora eles toleram a ele, porque ele é um vício snob. As famílias... São... São... Tem algo mais. Tem uma família, senhor? Não. Não realmente. Bem... Eles toleram ele, por causa do dinheiro. Mas eu... Com as minhas ideias em cima da minha estaciona... Eles não conseguem. Isso parece muito complicado. Eu... Não sei o que dizer. Não tem nada a dizer, mas eu espero que eles morrem. Eu não. Eu... Bem... Talvez um pouco. Mas... Se você vê Bo novamente... Agora vamos andar nisto? Assim, é. De um lado para o outro. Agora somos pomos correr. Ah... Estás a brincar? Eu não quero acreditar nisto. Sem ser visto. Ah... Sério? Por que é que me fazem estas merdas? Bem... Vamos lá por ali. Acho que já me andar para aqui. Eu já percebi que não posso ser isto. Ah... Vou correr para fora daqui. Para fora daqui. Hum... Como é que eu vou? Se eu for por aqui, vou dar a onde? Ui... Vou direitinho ao guarda. Vamos mais a sair daqui para fora por aqui. Vamos marcar aqui um pontinho de referência e vamos embora. Não vou fazer isto a catenhar, senão nunca mais vem daqui. Estas estão daquele lado. Portanto... Piremos-nos por este. Tem que sair do círculo. Eles também não especificam exatamente qual é o lado do círculo por onde eu tenho que sair. Eu até chamava o cavalo, mas se calhar... É melhor não, não sei. Ainda bem o cavalo a correr. Eu estou a ficar sem fogo. Rapidamente. Vamos lá um tónico destes. Como é que não era este enganado? Bem, este é o remédio também, de verdade. Ah, estão todos... Ok, pronto. Missão concluída, boa. Portanto, desbloqueámos mais duas para além da que já estava aí. Quais é que são as próximas? Ah, há aqui alguma perto, só por curiosidade. Esta era a que eu desbloqueei antes de ter começado isto. Portanto, é uma missão para o Dutch. Isto. Deve ser uma missão secundária. Molly Oshii... O quê? Molly Oshia, que é ela, não é? Exato. E depois temos esta que é para o Bo Grey, ok? Vamos continuar a fazer missões para eles. Parece-me que esta parte do amor ainda vai ter umas quantas partes, esta missão. Bem, mas neste episódio, pessoal, vamos ficar por aqui, como é óbvio. Já fizemos duas missões, que é o meu objetivo mínimo para cada episódio. A não ser que a missão seja muito grande. O objetivo é sempre fazer, no mínimo, duas missões. Pessoal, espero que estejam a gostar. Continuem desse lado. Apoiem o canal, não custa nada. Estou sempre aberto a novas sugestões. Comentem, divulguem, deixem um gostezinho, não custa nada, é fácil. Assistam os vídeos até ao fim. Há coisas importantes que nem sempre são vistas logo no início ou no fim. Portanto, têm que acompanhar o episódio inteiro para perceber. Já sabem que os títulos que estão a decorrer no canal vão ser os que vão decorrer nos próximos tempos. Entretanto, virão novidades aí para breve. Não só a nível de gameplays e de histórias de jogos, mas também a nível de outro tipo de conteúdo. E, portanto, já sabem. Se gostam e se querem continuar a apoiar o canal, já sabem o que é que têm que fazer. Pessoal, conto com vocês desse lado. Até o próximo episódio. Até lá, já sabem. Força e um abraço.